Dois jogadores queridos pela torcida estiveram por lá nessa quarta-feira, no momento em que outro ídolo está de saída. O jogador que veste o colete amarelo é o Coringa, e joga pelos dois times no treino. Essa foi a função do Sheik nessa quarta. Dois times agora, nenhum a partir de segunda-feira. Ele pode até entrar em campo no domingo contra o Internacional. Mas depois do jogo e da homenagem organizada pela diretoria, já vai estar liberado. O Guerreiro não teve, pelos problemas que parece que o empresário também não cabe a mim. Eu acho que se o Sheik vai ter essa homenagem, eu acho que é legal, porque tudo que ele fez pelo clube... E se o momento financeiro do Corinthians fosse outro, um jogador que ficou no banco no treino de hoje, bem que poderia ser o substituto dele. O atacante Dentinho, do Shakhtar Donetsk, passou o dia no CT. Ele está no Brasil aproveitando as férias do campeonato ucraniano. Com bastante carinho, o pessoal fica tirando bastante onda, né? Fica falando que eu melhorei muito, que eu estou bonitão, não sei o quê. Aí, ó, aí vem encher o saco. Na mão de Sheik, quando a entrevista... Não, conversar com meus amigos aqui também, pô. Além dele, o meia Paulinho também apareceu. Depois de uma temporada na reserva do Tottenham da Inglaterra, ele está em busca de novos rumos, hein? O retorno ao Brasil, não sei, acho... No momento, eu acho difícil. Eu acho que a porcentagem maior é de permanecer fora do Brasil. Mas se é no Tottenham, sair em outro lugar, eu já não sei. No caso do Paulinho, a visita foi só para dar um alô mesmo. Porque às vezes a gente vai para fora, as pessoas são meio secas, né? Muito diferente daqui, ó. E quando tem essa oportunidade de voltar, eles voltam e querem vir todos os dias, né? O Dentinho principalmente, né? Eu bati o pé, que eu pretendo sair agora, vão procurar o melhor caminho para mim. Já são quatro anos que estamos lá, né? Então vamos ver agora, decidir o meu futuro. Vem a melhor proposta, mas sabe por quê? Pelo carinho, pelo Corinthians é muito grande. Mas igual todo mundo torcer da pé de volta, volta. Mas tem que ter proposta, se não tiver proposta, fica difícil, né? Agora, se a carteira vai estar aberta, são outros 500. Então, vamos lá, vamos lá.